Sessão 1. Recepção, 1 e meia. A dinâmica é simples. As pessoas chegam, conferimos se o nome está na lista, não é necessário pedir documento comprovante, pedir um silêncio, e as pessoas são encaminhadas para os armários para deixar os pertences. De 70 inscritos, 31 vieram. Sessão 2. Caminhada, 11 e meia da manhã. Havia uma moça bem baixinha, ao ponto do cristal superior da torre. Sessão 3. Grupo. Três e meia. A comunicação efetiva se mais abrindo os trabalhos pelo considerado mais difícil e olhando para o cristal mais alto. Então ela ficou lá um tempo, mas eu estava incomodada. Nisso, o Vinícius chegou e se ofereceu para ficar com ela. A cor voltou para o rosto dela. Eles nem se conheciam. Uma jovem estava testando pisadas diferentes. Pisava com as pontas dos pés, andava lentamente, andava normal, e eu fiz essa função chata. A única coisa boa... Ao final da sessão, recolhi os fones e o mais lindo foi ouvir. Foi a primeira vez que conduzi um grupo sem dores e terminei o processo com vontade de ficar mais, ao invés de ir embora correndo e nunca mais aparecer. Pedi para fazer a caminhada para poder ficar descalça. Pela primeira vez, percebi que a energia realmente muda quando estamos nas torres, nas cadeiras, entre as cadeiras e as camas onde há grande parte do lago. Consegui sentir o cheiro da água de um rapaz lá dentro que ficou com o fone até o final, e até os últimos instantes de silêncio. Em um dado momento, comecei a sentir que algo mudou a energia do espaço. 21 do 3 de 2015, sessão 12, grupo 11 e meia-dão. Os primeiros passos das pessoas deixando os pertences e a sala de aquecimento se enchendo. Todos os meus sentidos são possíveis. Desde 2015, sessão 16, foi difícil de sair para a saída. Eles permaneceram sentados com os olhos vermelhos, sem piscar, a lágrima escorrendo e se olhando. Havia uma senhora bem idosa comigo. Ela conseguiu ir até as torres. Ficou mais da metade do tempo lá, mas se sentiu mal. Acompanhei a Leda até a saída. Depois fiquei sabendo que ela teve que ir para o hospital. Comecei a procurar nos outros grupos quem era o espírito obsessor e vi que cada grupo possui pelo menos um. 27 de março de 2015, sessão 12, sessão 12, sessão 12. Tenho que fazer um esforço dobrado para ficar presente. Quanto tempo dura uma boa respiração? Sabe aquela que chega em todos os cantos do corpo, que não dói, que relaxa, que faz bem? Respirar vale o tempo presente. Estou voltando a me acostumar a olhar para os outros. É incrível como eu desacelero. Tudo depende de qual é o objetivo do jogo. Achei que talvez a minha energia podia estar atravessando ela. 29 de março de 2015, sessão 22, grupo 11 e meia da manhã. 31 de março de 2015, sessão 23, vídeo 11 e meia da manhã. Eu precisava aterrar. Sessão 24, grupo 3 e meia da tarde. No tempo, nunca estive tão presente. A minha noção de ritmo, tempo, deslocamento foi pelos ares. 1 de abril de 2015, sessão 25, vídeo 11 e meia da manhã. Posso dizer que, na verdade, eles é que cuidaram de mim. Sessão 26, caminhada. O rapaz que veio pela segunda vez se sentou novamente nas cadeiras que ficam de frente. 4 de abril de 2015, sessão 23, o rapaz na frente dele vazava enquanto dormia profundamente. Lá percebi que havia perdido uma pessoa. Eu tinha 15 nas torres. O rapaz correu para pegar a cama de travesseiro de cristal, mas não conseguiu. Quando o áudio é anulado, tudo em volta amplia em espaço e tempo. Por mais devagar que seja o passo, a impressão é que ainda está acelerada. Entendo o descompasso das pessoas não só por desacelerar, mas pela desconexão que há entre a ação e a impressão de tempo e espaço proposta pela ausência de som. Comecei a respirar sem fazer nenhum som. Era apenas a sensação do corpo expandindo e retraindo. Começaram a falar sem parar, assim que tiraram os fones, ao mesmo tempo que estava. Nessa hora, comecei a pensar em um jogo de meia-da-tarde. E sentir o outro facilitador puxando seu passo. É muito gostoso o passo do Kaique. É leve e constante. Depois foi a Dani a puxar. Também é uma delícia. O passo dela é curtinho, porque ela é pequena. E o deslocamento é sutil e agradável. Mas tudo estava lá. E eu estava lá. Eu estava muito cansada devido a uma noite mal dormida. O grupo me seguia em bloco até o final. Não consegui me concentrar em nada de verdade. Hoje a sensação foi de apenas executar uma partitura. Iamos começar a sessão das 11h30. Quando as pessoas da sessão das 9h30 saíram, uma delas que estava descalça, entrou com os pés na laguinha. Aí outra pessoa entrou, e outra, e outra. De repente eram mais ou menos 6 pessoas com os pés na laguinha, relaxada de sorridez. 40 respirações completas, em pé, sem tocar nos cristais. 8 de abril de 2015, sessão 33, caminhada, 11h30 da manhã. Sobe as mãos para o cristal do meio. Sessão 34, grupo, 3h30 da tarde. Testa no cristal. 40 respirações, 10 de abril de 2015, sessão 35, caminhada, 3h30 da tarde. 11 de abril de 2015, sessão 36, caminhada, 3h30 da tarde. Depois de uma noite mal dormida, 20 pessoas me receberam muito bem para o método. A menina desceu da torre para descansar. O rapaz desceu preocupado com ela, mas ela fez sinal para ele voltar. Pensei nas vezes que eles não me seguiam, e isso tudo foi me deixando mais concentrada. A eterna impressão de que não estou concentrada e conectada o suficiente. Mergulhei e cheguei em outro estado. Outro casal era curioso. Ela era de estatura mediana, e ele era bem alto. Um ficou de frente para o outro, e o rapaz estava bem cansado. Então ele me pediu se poderia colocar as mãos em cima da torre. Assinei que sim, e parti do braço dele, e ela chegou do outro lado. O que quer dizer lotação máxima por grupo. Comecei com a mesma sensação. Muito rápida, sem espera, sem conexão. Eles não entenderam a proposta, e não tem ninguém me seguindo, e eu não posso olhar para trás para conferir. Mas aí eu mergulhei. Não dá para explicar. De repente, você é arrebatada por uma energia, pelas pessoas, pelo espaço e por você mesmo. E todos estavam bem logo atrás de mim. Em 22 de abril de 2015, o grupo era enorme. Exatamente, 24 pessoas. Caminhamos até o início das torres, e quando acabou, olhei para trás. Todos estavam lá comigo. Todos conectados comigo. Éramos uma energia só. E aí 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 E aí